A partir de hoje, a Record amplia a informação para você com mais um produto multiplataforma. É o JR Entrevista. Apresentadores e repórteres da emissora vão se revezar no comando das entrevistas com personalidades de destaque nos poderes executivo, legislativo e judiciário. No programa de estreia, o vice-presidente da República, Milton Mourão, foi entrevistado pelo apresentador Guilherme Portanova e pelo repórter de Brasília, Tiago Nolasco. O vice-presidente falou sobre a mudança do governo na última semana com a saída do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Na realidade, o ministro Weintraub vinha desgastado perante a parcela da opinião pública e, como você bem colocou, perante o legislativo e o judiciário. O presidente já tinha a noção de que seria necessário mudar o ministro. O Weintraub foi um apoiador de primeira hora da campanha do presidente Bolsonaro. Então, o presidente, dentro daqueles laços de lealdade, procurou preservá-lo ao máximo, mas chegou um momento que não dava mais. Aí, agora, ele terá que escolher, vamos dizer assim, alguém com reconhecida competência no setor educacional. Sobre a aproximação com o Centrão, ele disse que, para governar, é preciso ter uma boa relação com o Congresso. Eu acho o seguinte, eu acho que o governo entendeu que precisa ter esse apoio. É muito claro isso. No início do nosso governo, o presidente buscou estabelecer uma relação por meio das chamadas bancadas temáticas, mas essa linha de ação não deu certo. Então, o presidente redirecionou a sua visão e buscou, então, estabelecer essas ligações com os partidos chamados Centrão, vamos dizer assim, principalmente pela necessidade de aprovação das inúmeras reformas que nós temos que fazer ainda e que terão que ser retomadas após o arrefecimento da pandemia. O vice-presidente descartou novamente o risco de um golpe militar. Eu considero que as nossas instituições democráticas são sólidas. Muitas vezes o pessoal fala de instabilidade institucional. Eu acho que há muito mais instabilidade emocional. Eu não vejo o presidente Bolsonaro pensar em golpe, fatos do passado, não adianta você querer colocar fatos de 56 anos atrás, em pleno século XXI, em 2020. Você pode assistir ao JR Entrevista às 10 da noite na Record News em todas as plataformas do Jornal da Record. E os melhores momentos desse encontro você também pode rever no JR 24 Horas.